Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Branovski E galera, hoje eu acordei meio mal, gripado, com o nariz zoado, com a garganta zoada, com a cara inchada Então por isso que eu decidi postar um corte da live onde simplesmente eu virei um ratovski Se você não tá entendendo nada do que eu disse, fica no vídeo até o final que você vai entender Peço perdão galera por não ter conseguido fazer conteúdo hoje, mas essa live tava tão boa que vale a pena postar no canal Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar um like, comentar e se inscrever Tamo junto e Deus abençoe Esse viés círculo vai ser perfeito, a gente tá com zero evidências galera Uau, foi, deixa eu ver aqui George Belfi de 25, repila, escapar, pô, opa, Sunrise é maneiro Se tiver, se tiver círculo, estouramos no norte, tem cemitério aí, pô, é o que falta né, cemitério Galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos, se puderem deixar o like, eu agradeço Nossa mano, a lanterna tier 3 realmente é melhor que a Night Vision hein Nem tô sentindo foto na Night Vision, não tem círculo, se lascamos É molho tarê? Ai não galera, aí pô, pediu pra morrer aqui Rapaziada, de qualquer jeito dá pra usar o molho tarê hein mano Eu acho que eu vou usar Quem é que procura fantasma em escola hoje em dia? Quem? Tá morrer em tais maluca, aqui é o Brenófico, não é Carol não? Tá se confundindo Alô Lucão, como é que você tá mano? Sal rosa e sal preto, o sal rosa é pra temperar E balaia E o sal preto do tá puro Brinks meu mano, o sal rosa ele tem 3 cargas e o fantasma só pisa normal E o sal negro deixa o fantasma lento por alguns segundos quando ele pisa em cima Entendeu? Deixa ele mais lento, então você consegue fugir Acabou o incenso, mas tem sal negro, coloca Tipo, ele tá caçando e você quer fugir, vai colocando sal negro e se esconde que você vai conseguir escapar Vamos de roleta, vamos de roleta, não tem jeito, só ligar o disjuntor aqui É galera, eu que não vou ficar, opa, eu que não vou ficar procurando fantasma nesse mapa não, pelo amor de Deus Tem item, é pra usar Inclusive é bom porque a gente já descobre de onde ele tá vindo, já tira as fotos que a gente fez com o círculo O sal é rosa, o sal normal é rosa O primeiro, na verdade não sei, o primeiro é branco, eu acho que o segundo é rosa sim Sal de balaia Mano de Arthur, hoje é seu aniversário, salve meu mano Feliz aniversário, que Deus te abençoe com muitos anos de vida, tamo junto Alô, luquetão É galera, chegamos aqui, disjuntor ligado Ah não, eu sabia mano, eu senti que iria fazer isso Eu liguei o disjuntor, eu tô maluco Mano, eu vou ligar só mais uma vez Se ele desligar de novo Eu deixo assim mano E aí eu marco o Mery e vou embora Ah velho, qual foi mano Galera que tá se inscrevendo aí, sejam bem-vindos, obrigado por estarem apoiando o canal Vou ligar só mais uma vez rapaziada Se desligar vai ficar assim no escuro Se vai ficar no escuro, vai ficar aí tão Ok ó, liguei, vocês estão de prova hein Vocês estão de prova Fala Gunner Ah é tão bom jogar na Sunny Como assim jogar na Sunny, o que que é Sunny? Mapa novo? Ai, deixa eu lhe dar uma esplixada Ui, pronto Tava em alongar Como é que vocês estão galera Hoje é quarta, por algum motivo eu tô achando que é sexta E O Phase Reval Chega em quatro dias galera Bah, e agora mano Juro que eu não sei o que fazer Ai véi Ai mano Vai ser, até eu me acostumar vai ser o que? Um mês Deixa as paradas aqui ó Um mês ou uma semana, vocês acham que eu me acostumo com vocês? Assim, tipo Pra parar de ter vergonha Tá nervoso? Cara, tipo, eu não tô nervoso mano Não sei explicar Mas não sei Dois minutos até o Phantan desligar a luz Ó Ah, vamos descobrir agora É só rosa mano É só rosa Parece só rosa Vamos colocar no chão ali e a gente já vê Nunca prestei atenção nisso Tô ansioso Acho que semana e meia se acostuma Será Pedrão? Ian Deixa eu beber uma água aqui galera Ai ai Nossa, a aguinha gelada boa demais Boa noite Poliana Ó, vamos ver aqui ó Pô, é branco rapaziada Não é rosa não Não é sal do Himalaia não ó Quer dizer, eu acho que ele é meio rosado assim Não sei agora Não sei, não sei, não sei Pra mim ele era rosa também Boa noite Malu Boa noite Rafaela Windows de disquete O que vocês estão falando de Windows Que eu não tô entendendo Não tô entendendo o contexto O importante é que você saiba O que a comunidade criou A comunidade que criou E o apoio que daremos a você Valeu meu mano Frenek Tamo junto Pega isso aqui Pega isso aqui Pega dois desses Vamos pegar dois desses Que a gente vai ficar lá na biblioteca Nunca se sabe quem pode estar Tentando caçar do nosso pé Não é verdade? Salve Hot Seja bem-vindo Eu acho que era branco hein Você é daltônico? Ah, pelo menos eu sou do borro Do frassofobia Não com tanta frequência né Vou colocar isso aqui Um aqui Um aqui Galera, pra quem não sabe A Carol Ela gosta Por algum motivo De correr pro abraço do fantasma Tem uma live que eu fiz Que ela participou Com o Felipão também E aí pô Acho que Jogamos três partidas Quatro, três Ela morreu Alguma coisinha Salve Christian Como é que você tá? Teu canal top Parabéns Obrigado meu irmão Rafael Deixa eu abençoar aí também Tamo junto irmão Calma Capviski Capviski, quanto mais você falar Mais eu vou lembrar que você já não é mais membro E vai tomar o vapo dos membros lá Vai tomar o... Como é que chama? Vai voltar a ser... Como é que chama? Membro do Discord hein Membro não Ah, esqueci o lobby Quanto mais você falar Mais eu vou lembrar Na hora que o Teledobis Que apareceu Eu vou falar Vou falar pra dar carteirada hein Brincadeira Vai que você ganha hoje meu mano Deixa eu pensar aqui Já levamos tudo que tinha que levar Pega três incensos Eu acho Câmera de foto tá lá Tá tudo lá Movimento não precisa Eletrônico tem a manterna Vamos dar de caçada rapaziada Ainda existe um mundo Onde eu possa puxar o molho tareia E acabar morrendo E tudo isso foi em vão Alô Vitor Como é que você tá? Para de dar desculpa Carol Para de dar desculpa que é feio Aceita que dói menos Famoso ditado é verdade? Correu pro abraço mané Não pode jogar o fantasma Corre pro abraço Alô Vitor Deixa eu aqui, deixa eu aqui Pega na mão Pega o direcional Direcional deixa no bolso O câmera de foto tá aqui Como não tem evidência Não precisa Colocar digital no chão Pra combar com sal E vamos dar de caçada Rapaziada Molho tareia Perigosíssimo tá? Vamos puxar o A roleta russa Eu puxo a primeira Vocês puxam a segunda Primeiro eu Ganhamos 25% de sanidade Dá lembrio novos Que tamo com 100% Ai pro novos quiserem Nossa sanidade pra zero Excelente Chate Era isso que a gente precisava Pô Era isso que a gente precisava Porque aí Ele vai caçar Mas se ele caçar no meu pé Eu morri Peraí Se ele for um Wraith Nascer no meu pé Eu morri Então coloca aqui Coloca o Crucis Aqui no nosso pé Rapaziada Tanto o Phantom Quanto o Wraith Na verdade né Vamos ficar com o incenso Na mão Na hora que a porta Fechar ali Ele tá caçando Ele ainda pode estar Aqui na entrada Rapaziada Ele não deu sinal Nenhum Porque é um Shade Inclusive ele pode Não caçar Por estar aqui na entrada Porque eu tô Na sala favorita dele E aí o Shade não caça Então vamos dar uns Dois passos pra trás E se ele caçar Daí é Shade confirmado Caçou Rápido Ah mas ele me viu Sacola de mercado Piscando Oni Oni Não Ok Ok que você Cheirou o Adawel Pisou no sal Oh Não sei o que que é Me escutou Me escutou Galera prepara o cronômetro aí Alguém cronômetro Docai me escutou Não é Obaki não mudou de forma Dino acelerou Como ele viu Rafe pisou no sal Fanta não tá invisível Oni não tá muito aparente The Twins A gente vai ter que ver de novo Raju não acelerou No eletrônico Miley a gente vai ter que ver de novo Revenant não tá rápido Moroy The Og Tá aí Não tão rápido Hunter não tá rápido Potter não escutei jogar nada E vamos ver Agora vamos esperar Vamos esperar Deixa um aqui Deixa um lá Ainda pode ser um mímico rapaziada Então vamos acender tudo isso aqui Vamos tirar essas fotos já também Cadê a câmera Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Precisa tirar foto fantasma Não Sete Oito Nove Pode ser um The Twins também Alguém cronometrou galera Vamos lá ligar as luzes Alô Esther Seja bem vinda Boa noite Suzuki Rapaziada Ele veio da esquerda aqui do térreo Então ele tá lá no final Cronometrou a panda Mas desde o primeiro ou do segundo Do segundo incenso Tem que ser do primeiro Tá caçando já Caçou em um minuto Em menos de um minuto e meio Mas é normal Segundo tem que comentar o Nossa Tronometra o primeiro Por favor panda O primeiro Agora que eu vou usar O único Nossa Uma 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 Vaseado, não é Miley, não tá de pontufa. Não é Spirit, caçou em menos de 3 minutos. Outros passos dele é de longe. Beleza, parou de caçar. E vamos ficar com esse direcional aqui, ó, apontando pra lá, que a gente sabe que ele tá pra lá. E vamos ver se ele caça em menos de 1 minuto e meio. Se ele caçar em menos de 1 minuto e meio, é o Cracodólas confirmado, beleza? Não, o Raju não pode ser, o Raju não acelerou no eletrônico. Tá com força normal, tipo, ele aumentou a cadência e ficou por isso mesmo. Boa noite, Tutu, como é que você tá? Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. O rapazé tá chegando aí, seja bem-vindo, se puder deixar o like, agradeço. 1 minuto? Ó, não caçou com 1 minuto ainda, hein? Hum, ainda pode ser ônibus, pode ser banshee, pode ser mer. 1 e 20, eu acho que tá com mais cara de mer do que outra coisa, né? Vai, Malu, até as 22. Isso aí é o Yurei? Ah, tem o Yurei também, né? Yurei, Gório, nossa, Gório. Detweez não é, 10% mais rápido, 10% mais lento. 1 minuto e meio, boa. A gente tá sem incenso, hein? Não pode deixar ele me ver. Quer dizer, eu tô com a lanterna, né? Incenso, Tier 4. Não tá caçando agora. No banheiro, mano, bebi muita água. Só mais essa caçada aqui. Ai, deixa eu ficar lá aqui no bagulho, mano. Se ele imita um... Se é um Wraith, imita o bagulho, ele me mata. Cadê? Imito o Wraith, ele me mata. E agora nada, hein? Estilo Resident, Outlast. Pretendo sim, meu mano, Wellington. É o objetivo do Face Review. Vou jogar... Vou jogar até com gaita, mano. Tá ligado? Vou jogar um jogo de terror que não pode fazer barulho. Eu vou... Opa. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô, Yoro? Welcome back. I've prepared some drugs for you. Tchau, tchau. Alô, melhorou? Melhorou, rapaziada? Quero ver. Melhorou? Poxa, mano. Do nada. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que foi. O cara virou ratinho, mano. O cara virou um estortilino, mano. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Nunca aconteceu. Caraca, mano. Que maneiro. Ficou engraçado. Achei que, pô... Sei lá, a minha voz estava eletrizada, mas literalmente o ratinho... Ai, prisão na asa, assim. Nossa, ficou muito bom. Pior que foi do nada. Eu estava na caçada, o fantasma me ouviu, me ouviu e... E aí, desconectou o meu microfone e voltou. E na hora que eu voltei, eu virei o ratinho, mano. Caraca. Muito bom. Galera, vou só no banheiro ali, rapidão. Um minutinho e já volto, tá? Espera aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho